Eu comecei a trabalhar com crianças no desporto em 2011, 2012 e na verdade foi uma surpresa para mim porque eu não sabia que ia gostar daquilo, eu na verdade eu não sabia que me ia apaixonar pela formação de jovens e foi, na verdade, tudo uma grande coincidência. Eu fui convidado por uma pessoa amiga que disse, pá, estamos a abrir ali uma escola de ciclismo, anda, precisamos de ti, mas estás para aí parado. Parado porque eu estava a terminar a recuperação de uma lesão que me arrumou durante bastante tempo. Foi provavelmente a lesão que me afastou durante mais tempo de poder andar à bicicleta. Estive aproximadamente 18 meses sem conseguir pedalar, eu ia dizer pôr-o cunho em cima de uma bicicleta, mas houve várias tentativas, mas efetivamente não dava. Eu fiz rotura total de ligamentos do tornozelo direito. Como, perguntas tu, a tentar sacar um tailweep de BMX e a coisa foi negra a partir daí, durante algum tempo. Entretanto, durante esse período que eu estava ali a ajudar a trabalhar com uns miúdos, era uma forma de eu me manter ligado ali ao desporto, lançaram-me o desafio, ah, tu devias ir fazer o curso de treinador da federação, pá, tens algum jeito para isto e não sei o quê, e eu disse assim, sim, sim, na próxima vez que abri curso, eu penso nisso, está bem? Eu penso nisso. Até que um dia ligam-me e dizem assim, olha, estão a abrir cursos na federação para treinador de nível 1, e se tu fosses? E eu, caramba, eu tinha dito que, da próxima vez que abrisse que eu ia, mas eu disse de uma forma séria, ou seja, de uma forma comprometida, e portanto eu vi-me ali um bocadinho entalado e, olha, vamos para isto, porque não? E assim começa a aventura a sério. Eu, na verdade, não aprendi grande coisa no curso, mas acho que é uma forma de nós nos ligarmos à modalidade. Eu ainda recentemente falava com uma pessoa amiga que conheci também no desporto, também pai de atleta, e dizia-lhe, faz, vai, não me esperes aprender grande coisa, mas pelo menos vai, mete-te por dentro, conheces um bocadinho mais, quanto mais não seja, conheces as pessoas, e eu acredito, acreditamente nisto. Eu acho que o melhor investimento que nós podemos fazer não é em equipamento, é em nós, é na nossa formação. O caminho de lá para aqui tem sido algo engraçado, sempre a aprender, todos os anos a aprender, a aprender muita coisa. Este percurso acabou por me levar novamente à faculdade, à procura de conhecimento, à procura de formação, para investir naquilo que é a minha carreira, ou pelo menos, eu tento ver, estou a tentar construir uma carreira treinador, e quando eu digo que estou a tentar construir, é porque eu adorava que houvesse uma carreira treinador ligada ao ciclismo, e não existe, não existe, ponto final, não existe. Podes entrar no ciclismo, podes ganhar uns trocos, vender uns planos de treino, ganhar aí 30€ por mês, 50€ por mês, 100€ por mês, é muito difícil entrares nesse patamar porque já precisas de muita experiência e de muito crédito, mas construir uma carreira, não, não podemos falar nesse aspecto. E eu tenho uma visão para aquilo que eu considero que deve ser a formação de jovens. É uma visão construída naquilo que eu fui estudando, naquilo que eu fui aprendendo com outras pessoas, naquilo que eu fui olhando da experiência de outros treinadores, ouvindo outros treinadores, muita gente cá dentro, muita gente lá de fora, olhando para a sociedade de uma forma em geral e tentando perceber o contexto atual e aquilo, para onde é que isto irá, porque nós temos que perceber que as tecnologias influenciam muito a forma como os jovens estão no desporto, como se fixam no desporto, e é preciso contextualizar isto se nós queremos efetivamente ter um desporto amanhã, se queremos ser competitivos amanhã. Perceber que nem todos os jovens irão ser atletas de alto rendimento e que a taxa de jovens que vão chegar ao alto rendimento é uma coisa pequeníssima, mas que o ciclismo de competição e o ciclismo em geral e a forma como nós podemos moldar a sociedade através dos jovens, tem muito a ver com como nós vamos conseguir fixar os jovens no desporto e sobretudo os jovens na bicicleta e logo a bicicleta, que tem um peso na sociedade enorme, a forma como nós nos relacionamos com a bicicleta é a forma como nós nos relacionamos com a sociedade, com a forma como nós nos movemos nas cidades, o peso que uma bicicleta ou o desporto em geral tem na maneira como nós moldamos a nossa personalidade até. Embora, e uma coisa que eu friso sempre, muitas vezes, é que no caso do atleta há três componentes muito fortes, que é a genética, a educação e depois a formação desportiva e ao treinador de ciclismo, só este ou último é que lhe compete, ou seja, só um terço das duas condicionantes, a primeira é a genética, que os pais deram àquela criança, àquele jovem, depois é a educação, educar para a disciplina, educar para o esforço, educar para a concentração, expressam coisas muito simples, muito objetivas, mas durante o processo de educação da criança é muito fácil nós perdermos esta objetividade e nós acharmos que, ah, não faço isto agora porque um dia ele vai aprender a fazer. Não! O processo de construção de um atleta é basicamente, é desde o nascimento e desde os primeiros passos. É a maneira como nós ensinamos a criança a olhar para o momento, a saber e a ensinar-lhe a estar naquele momento, a estar focado ali, a saber tirar o máximo de proveito, a aplicar aquilo que sabe, a estar constantemente a aprender e até mesmo a ser ambicioso. Há algo que se forma e há algo que distingue depois os atletas das restantes pessoas e quando eu falo em atletas eu não falo só em atletas daqueles que se dedicam ao desporto porque para mim o empresário, o executivo de topo é um atleta de alto rendimento que utiliza ferramentas, que no fundo são as mesmas que utilizam os atletas olímpicos para atingir uma medalha olímpica. Aquelas pessoas utilizam exatamente as mesmas ferramentas para alcançar objetivos que a maior parte das pessoas considera impossível e essa coisa do impossível é uma questão de persistência, de paciência. Porque pensem um bocadinho nisto, há muitos anos atrás alguém disse, ah eu quero chegar à Lua e a outra pessoa disse, não isso é impossível. Era impossível porque provavelmente, era impossível não é porque provavelmente, porque de certeza absoluta ainda não estavam reunidas as condições para que alguém chegasse à Lua. Hoje sabemos que as pessoas já chegaram à Lua e estamos a preparar uma viagem a Marte. A questão é que é um caso de paciência. Se tu dizes, ok nunca ninguém chegou mas eu acredito que é possível chegar, portanto eu vou-me fazer ao caminho e se tu focares nesse objetivo, o que tu vais fazer é, tu vais atrair pessoas à tua volta que vão acreditar exatamente no mesmo objetivo e ao atraires cada vez mais pessoas, aquilo que tu precisas para alcançar o teu objetivo começa a aproximar-se cada vez mais de ti porque tu não tens que ter tudo, tu tens que ser consistente, tens que manter o foco e no fundo as pessoas que vão começar a reunir-se à tua volta porque acreditam naquela que é a tua visão, acreditam naquilo que é o teu objetivo e fazem da vida deles o mesmo objetivo, o mesmo foco que aquele que tu lançaste, essas pessoas vão trazer em si o conhecimento e no desporto, em qualquer coisa que a humanidade queira alcançar. Eu vejo sempre desta forma. Nós temos é que nos manter focados, temos que saber com clareza exatamente onde é que nós queremos chegar, o que é que nós realmente queremos e vamos reunir à nossa volta pessoas que têm o mesmo sonho, que têm o mesmo objetivo e essas pessoas vão trazer com eles conhecimentos, contactos, capacidades que em conjunto vão conseguir fazer essa mudança. É normal que tu ficares irritado com algumas situações, mas deixa-me colocar-te aqui uma questão muito simples. Quando alguém duvidar de ti, não fiques chateado, porque no fundo tu queres ir para um sítio onde essas pessoas nunca estiveram e, portanto, é perfeitamente normal, em primeiro lugar, que elas não acreditam que é possível lá chegar e, em segundo lugar, que não acreditem de todo que o caminho que tu estás a traçar te vai levar lá. Mantém o foco, mantém a capacidade de alcançar, ser persistente, mantém. Eu sei exatamente onde é que eu quero. Eu quero que Matosinhos tenha uma pista de BTT. O Short Track é uma pista pirata. De todo, de todo é legalizada. Mas aquilo que eu quero fazer é mostrar que aquilo é preciso, que há pessoas que utilizam uma coisa daquelas. Se houver uma legalizada, bem construída, sinalizada, existe público, existe necessidade para aquilo e eu já levo 5 anos deste projeto. Eu sei que são 5 anos e a maior parte das pessoas, no primeiro ano, iria desistir porque não conseguiu mostrar ao município que aquilo é preciso, porque não conseguiu atrair para lá centenas de pessoas, porque não conseguiu trazer apoios, mas há qualquer coisa em mim que me continua a dizer. O Projeto Federal tem que continuar a lutar por aquilo em que acredita. Da mesma forma que eu acredito que a formação de jovens não é aquilo que está a ser feito até agora. Nós começamos a estar cada vez mais perto de saber o que realmente é preciso. Então eu acredito que se nós organizarmos um processo estruturado, se nós chamarmos mais gente para o ciclismo, se trouxemos mais crianças para o ciclismo, nós estamos a aumentar a probabilidade de virmos a ter atletas de alto rendimento, atletas que cheguem aos Jogos Olímpicos, pode até acontecer de quantidade não significar nós termos mais, ou termos algum sequer, mas eu acho que simplesmente é a partir daqui também que nós conseguimos transformar a sociedade, mostrando que a bicicleta é também uma forma prazerosa de estar na vida. Não é à toa que nós temos cada vez mais gente a praticar ciclismo e cada vez mais pessoas dizem que a bicicleta transformou a vida deles na saúde que lhes trouxe, na... na saúde física, refirme, na estabilidade mental, na capacidade emocional de lidar com problemas. Agora imaginem se nós conseguimos transferir isto que os adultos dizem que aconteceu neles, se nós conseguimos transferir isto para as crianças. Imaginem a sociedade futura que nós teremos. Não só gente mais apaixonada pelo ciclismo, como gente com mais capacidade de empreendedorismo, de lutar, de capacidade. Eu tenho a ambição de um treinador, tenho a ambição de chegar aos Jogos Olímpicos, mas acima de tudo também tenho a ambição de ajudar mais pessoas a encontrar na bicicleta aquilo que eu acabei por encontrar para mim, que foi um prazer imenso e um objetivo de vida. É isto o que me move, é isto o que me faz muitas das vezes contrariar aquilo que é o estabelecido, contrariar aquilo que eu digo que há 20 anos que se faz assim e não se saiu da cepa torta e eu francamente não tenho medo de ser criticado, não tenho medo nem vergonha quando dizem que me falam nas costas, como eu passo a vida a dizer que quem me fala nas costas respeita-me a cara, para mim é uma verdade absoluta, é um dogma e eu sei que nós vamos ser sempre criticados, a única forma de tu não seres criticado é não fazeres nada, não falares nada, não pensares, estares apenas quieto e se calhar mesmo tanto quieto vão falar. Portanto, eu acho que enquanto eu andar por aqui e conseguir mexer-me, eu vou continuar a acreditar nas crianças e vou continuar a tentar fazer do Projeto Pedal uma bandeira de mudança, mesmo que isso contraria aquelas que são as verdades oficiais, as verdades estabelecidas, eu não acredito nelas, porque aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo e aquilo que eu vou vendo, é verdade que podemos ter feito aquilo que temos até aqui desta forma, mas também é verdade que já se travaram batalhas com baionetas, mas o mundo evoluiu e felizmente ou infelizmente já não é assim que se faz e nós temos que evoluir também. E depois uma das coisas que mais me motiva a fazer este trabalho com jovens é vê-los a crescer e vê-los a tomar rumos diferentes, poucos ficam ligados ao ciclismo, mas perceber que efetivamente o desporto teve um impacto positivo, muito positivo na vida deles. Infelizmente não podemos dizer isto de todos, porque não é só meter uma criança no desporto e esperar que isso tenha efetivamente impacto na vida deles, mas sim, eu acredito que na maior parte dos casos tem um impacto muito positivo que vai durar o resto da vida, que lhes vai dar as tais ferramentas que possam fazer deles homens e mulheres de sucesso em qualquer área da vida que eles venham a abraçar, seja efetivamente no desporto, seja como engenheiros, como operários, seja como médicos, seja como for. E eu acho que é importante estar no desporto, saber estar no desporto e saber abraçar a disciplina do desporto. E quando eu falo nisto, eu não me falo exclusivamente à competição, porque a competição é uma pequeníssima, uma ínfima parte daquilo que realmente é o desporto. O desporto para mim é a preparação, é o treino, é a preparação, é o saber estar, é o contribuir com o espírito, é saber integrar um grupo, saber como fazer parte desse grupo. E também aqui há cada vez mais falhas a nível social, porque quando as crianças são educadas em bolhas dentro de casa, estão na bolha dos pais, vão para a bolha do carro, chegam à bolha do infantário, depois da escola, saem da escola, vêm novamente na bolha do carro, para a bolha de casa e não saem ali daquela bolha e o desporto dá-lhes ali um gamete diferente e atribui-lhes também responsabilidades. É, tu és responsável por aquilo que tu fazes, tu és responsável por aquilo que conquistas, tu és responsável pelo teu colega do lado. Portanto, é, toma conta de ti, aprenda a tomar conta dele e alguém vai tomar conta de ti. E atribuir este tipo de responsabilidade e aprender a tê-la não é tudo fácil, mas sim, prepara-nos para a sociedade. Eu acredito piamente nisto e é um prazer imenso que me dá, mesmo que do meu trabalho não saiam atletas, porque eu sei que a esmagadora maioria não vai ser atletas para os Jogos Olímpicos, dá-me um prazer enorme participar na formação daquilo que serão os adultos do futuro. E eu sinto essa responsabilidade e sinto muito prazer em ter essa responsabilidade e conseguir, de certa forma, deixar o meu cunho naqueles que o aceitam, obviamente. Nós também temos aqui uma coisa que é, o Projeto Total é um projeto que tem valores e tem ideias muito específicas e eu não tenho problemas nem vergonha de os mostrar e tenho utilizado aqui o canal, precisamente, para falar muito sobre isso. E há uma coisa que eu percebo é que nem toda a gente se identifica com estes valores, com estas ideias. E nós, felizmente, vivemos num país democrático que as pessoas são livres de ir, são livres de sair e seguir outros rumos e experienciar outras realidades. E eu acho isso positivo acima de tudo. É claro que há aqueles que vão ficar e que vão, é aquilo que eu chamo, são aqueles que já são o Projeto Pedal, que vestem a camisola mesmo quando ela não está, porque assimilaram ou identificaram-se com os valores e com a maneira de estar e o sentem e querem replicar e querem passar essa mensagem. E também aí sinto uma realização. O meu nome é Pedro, isto foi o Projeto Pedal e obrigado por estares por aí. Se acreditas também, deixa-me aí um like. Grande abraço, eu volto no próximo.